Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vlog, um vlog bem curtinho, compartilhando com vocês os meus materiais escolares, algumas coisas que eu vou comprar e algumas coisas que eu já tenho aqui para começar o primeiro semestre de pedagogia na Univesp. E eu resolvi compartilhar com vocês esse vídeo, esse vlog, para mostrar para vocês o que eu vou usar, o que eu estou pensando em usar, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, esse vlog, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? E comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo, de vídeos escolares, de estudos assim, tá bom? Dessa vibe. Agora, gente, eu tenho alguns materiais aqui, mas eu vou na Marechal, vou na Armarinhos Fernando, aqui em São Bernardo do Campo, e vou comprar algumas coisas. Eu preciso comprar caderno, algumas canetas, um estojo e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho de lá e quando eu chegar eu mostro para vocês o que eu comprei e o que eu já tenho aqui em casa, tá bom? Então vamos lá. Gente, estou aqui, o celular está tremendo um pouquinho, eu estou andando porque eu estou em cima da hora também. Antes de eu ir no Armarinhos Fernando, como eu falei para vocês, eu vou na missa, vou passar na missa, vou à missa, aí depois da missa é que eu vou lá no Armarinhos Fernando. A missa é às 4 horas da tarde, já são 15 para as 4 e eu estou indo para o ponto do ônibus, para pegar o ônibus, como sempre, né? Eu sempre em cima da hora e andando correndo. Então eu estou indo para o ponto do ônibus agora, tá bom? Eu vou mostrando aqui para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Já cheguei da Marechal e do Armarinhos Fernando e de algumas lojinhas que eu passei lá para comprar. Algumas coisas também, outras coisas aleatórias, fora os materiais escolares que eu falei para vocês que eu ia comprar. Eu vou mostrar aqui para vocês os materiais que eu comprei. Gente, eu estava pirando na Armarinhos Fernando porque tem tanta coisa, tantas canetas maravilhosas, mas eu me controlei. Comprei só o que eu estava precisando mesmo. Comprei os cadernos, comprei algumas canetas e eu vou mostrar para vocês. Aí, gente, eu comprei esses quadros, esses três quadros que a gente já até colocou aqui no nosso cantinho do café com a graça, ó, ficou bem fofo. Depois eu mostro para vocês direitinho em outro vlog. Ficou bem bonitinho, olha. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês direitinho. Olha, gente, como ficou lindo. Aí eu tenho que arrumar aqui que está uma bagunça. Mas ainda tenho que arrumar a nossa cantinha do café, mas ficou uma graça. Eu achei que ficou muito fofinho esses quadros aqui. Aí, gente, lá eu também comprei algumas fronhas. Eu vou colocar vocês ali na mesa, que é melhor, que aí eu vou mostrando para vocês as coisas que eu comprei, tá bom? Vamos lá para a mesa. Prontinho, gente, coloquei vocês aí. Eu vou me sentar aqui e eu vou mostrando para vocês as coisinhas que eu comprei, tá? Eu vou mostrar para vocês as fronhas que eu comprei na Best Casas. Estava com preço bem legal. Eu comprei esses dois pares, essa roxinha e essa verdinha para fazer combinação com os lençóis que eu já tenho aqui. Foi R$6,50 cada uma. E nessa loja aqui, nessa UOWOW, que é uma loja de perigais, que eu já teria essa... Aí eu comprei esse colar aqui de crucifixo, que é muito lindo. Ele é bem brilhosinho, gente. Muito lindo mesmo. Ele foi R$15. Comprei um rolo de tirapelo, né? Porque aqui a gente tem cachorro e as roupas pretas ficam cheias de pelo. Eu sempre compro esses rolos, sabe? Aí eu comprei também esse brinco bem lindo. Estou bem nessa vibe de coisas lilás, roxo, né? Comprei esse brinco lindo. Ele foi R$4. Comprei esse outro lindinho aqui, que é bem fofinho, bem brilhosinho também. Eu espero que você esteja dando para ver aí na câmera. Ele foi R$7. E eu comprei, por último, essa presidinha bem fofinha, ó. Daqui linda azul. Para colocar assim no cabelo, sabe? Fica bem bonito. Agora vamos para as compras do Armarinhos Fernando. Tem umas coisas aqui que eu já tenho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou comprar o que eu... Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu comprei essa caneta, gente, de marca-texto. Uma caneta de marca-texto está tão cara. Mas aí tem aqueles conjuntos bem bonitos, sabe? Com várias cores que eu ia comprar, mas acabei comprando esse mesmo. Porque eu já tenho um amarelo aqui. E eu comprei essa verde. E conforme for passando o tempo, eu vou comprando mais. Para aumentar o arsenal de marca-textos. Aí eu comprei esse daqui da Faber Castel. Foi R$2,70. Comprei essas canetinhas mini, sabe? Bem bonitinhas da Bic. Que vem com três cores. A preta, a vermelha e a azul. Que é bem fofinha. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Bem fofinha. Acho que elas estão lindas, ó. Bem bonitinhas mesmo. É dessa marca... Paper Matte. Paper Matte. Paper. Paper Matte. Bem fofinha. Achei uma graça. Eu comprei poucas canetas. Porque eu já tenho bastante caneta aqui em casa, gente. Tanto de caneta. Foi só isso mesmo que eu comprei. Agora eu vou mostrar para vocês os cadernos. Comprei três cadernos. Eu comprei cadernos só de uma matéria. Porque eu pretendo... São três matérias no máximo que eu tenho por bimestre. E eu resolvi comprar assim. Porque para mim eu acho que fica melhor para organizar as matérias, sabe? Ele é só de uma matéria só. Eu comprei esse daqui que é muito fofo. Se você está dando para ver aí. Ou Happy Day. Que é bem fofinho. Olha lá atrás como ele é fofo. Um azulzinho bem lindo. É dessa marca máxima. Esse caderno foi R$7,40. Os cadernos no Armarinhos Fernando são bem baratos. São bem contos. Eu gostei bastante. Tem bastante variedade. Eu comprei esse aqui bem fofo de flamingo. Porque eu amo flamingos. E bem fofinho. É da Tilibra. De uma matéria só também. Foi R$10,50. E por último eu comprei esse outro caderno aqui da Petwork. De Petwork. E é da marca máxima Cadernos. Ele foi R$5,20. E ele é bem fofinho. Eu não vou mostrar para vocês dentro como que é, né? Esses são bem fofinhos. As folhas como são. Bem fofinhas mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. É do Flamengo da Tilibra. Ele vem com os adesivos. Bem legais. E bem fofinha também a folha. Está vendo? Gostei. Esse daqui. Também tem uns adesivos. Tem um... Essa... Para guardar coisas. Ai, ai. Tem uns adesivos e a folha bem fofinha também. Então foram esses, gente. Os meus cadernos. E foram essas as minhas comprinhas do Armarinhos Fernando. Eu comprei pouquinha coisa. Porque eu já tinha bastante coisa aqui em casa. Eu já tinha um grampeador. Porque eu não precisava comprar mais. Eu já tinha apontador. Eu já tinha alguns canetas aqui. Eu já tinha corretivo também. Inclusive esse corretivo... Preciso comprar outro. Porque esse corretivo está vencido. Foi da minha outra faculdade que eu fiz. Foi da minha outra graduação. Então... Ainda está aqui. Eu pensei que ele ainda estava na validade. Mas eu fui olhar a validade aqui e ele já venceu. Vou comprar um mais moderno. Um mais novo, né? E eu vou comprar outro. Tá bom. Ai, aqui eu já tinha um outro marca-texto. Que esse daqui é amarelo. Já tinha essas canetas aqui. Essas três canetas. Essas quatro canetas. Essa aqui também é uma caneta. Tinha essas quatro canetas. Por isso que eu não comprei muita coisa. Eu já tinha esses dois lápis aqui. Esse lápis é da minha escola. Do trabalho que eu ganhei. O Gomes Cardin. Bem fofo. Esse aqui é do Canadá. Que a gente ganhou de lembrança. De uns amigos da gente que foi pra lá. E eu já tinha borracha também. Então... Foram essas, gente. As minhas comprinhas. E são esses os meus materiais. Então, são esses os meus materiais para o início da faculdade de pedagogia. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu não comprei estojo. Eu tava procurando por um estojo bem diferente. Mas lá no Armarinhas Fernando não tinha. E eu não tava com tempo pra procurar nas lojas da Marechal. Aí eu resolvi usar essa daqui mesmo. Porque eu já tinha. Porque ela é bem fofinha. Ela tá novinha. A gente comprei pra viajar pra Curitiba. Eu acho que eu não sei se eu usei. Eu não lembro se eu usei esse estojo. Ele tá bem lindo, ó. Tem glitter. É bem fofinho. Tá mavinho. Limpinho. Ó. Então eu vou usar ele pra guardar minhas coisas. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu compartilhando com vocês os meus materiais escolares. Eu já teve alguns itens extra aí nesse vídeo de compras. Mas eu resolvi compartilhar com vocês mesmo assim. Então é isso o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.